Sabemos que a inteligência artificial tá cada vez mais avançado, está indo além do cérebro humano. A inteligência artificial, onde auxilia e ajuda as pessoas a criar algo que o cérebro humano não conseguiria fazer com tanta facilidade. Mas se eu te falar que a gente conseguiu desenvolver algo utilizando a inteligência artificial ao nosso favor? Olha só, eu não tô aqui pra te vender nada, eu não quero te vender nada. Assista esse vídeo até o final pra você poder entender melhor. A gente pegou uma inteligência artificial, ficou desenvolvendo aí em praticamente seis meses tentando, tentando, até a gente chegar no momento exato da criação dessa ferramenta. Como é essa ferramenta? Eu vou te mostrar na prática, eu vou te mostrar como é que funciona, mas eu só quero resumir o que é essa ferramenta. A gente utilizou essa ferramenta, uma inteligência artificial, para estar hackeando uma casa de apostas integrada ali, que a gente conseguiu integrar apenas dessa que teve uma falha. Ela vai entrar ali, ela faz o hackeamento e vai dar a melhor oportunidade pra você e pra mim, pra gente que joga aqui na roleta. Ela vai dar a oportunidade tanto de dúzia como de aluna, ela vai ver qual o melhor padrão, ela vai fazer uma análise ali dos jogos que ocorreu no passado e ela vai fazer a melhor análise e vai dar a oportunidade pra gente jogar. Só que eu não quero só falar, a gente vai testar aqui ao vivo junto com você aqui e você vai ver se realmente funciona. Mas e o melhor de tudo, se você assistir esse vídeo até o final, no final desse vídeo eu vou liberar totalmente gratuito pra você testar. Tá bom? A gente gastou uma fortuna pra desenvolver, mas eu não quero vender porque tem aí muitos pilantras que estão vendendo coisas que prometem e não funcionam depois que você compra. Mas eu vou liberar aqui 50 vagas pra você testar. Se você for rápido, você vai testar. Mas não agora, tenha paciência, pode assistir o vídeo até o final, que assim que você me chamar lá no WhatsApp, eu vou liberar pra você totalmente gratuito pra você testar. Tá bom? Então vamos lá, eu vou testar aqui na prática junto com você. Olha só, eu vou te mostrar aqui na prática como é que funciona essa nossa ferramenta que a gente desenvolveu. A gente conseguiu uma falha, uma casa de apostas, conseguiu integrar essa ferramenta. Ela chama Hack Million, que a gente tem uma sala de sinais da roleta Million, onde manda sinais de colunas. Só que a gente desenvolveu essa do Hack Million que, mano, surreal, surreal. Eu, principalmente, agora, olha só, eu tô com saldo aqui, eu depositei um saldo baixíssimo, tá? Baixíssimo mesmo, porque a maioria tem que depositar pouco e lucrar muito. E é isso que eu vou ensinar a você, é isso que eu quero que você aprenda. Não depositar muito e não conseguir lucrar, mas vamos lá. Eu vou te mostrar aqui, eu não quero iludir, eu tô aqui pra mostrar a realidade e falar a realidade também, tá bom? Nada é 100%, só que a gente minimiza, aumenta a chance de ter sucesso aqui. A gente vai na roleta, porque a gente aqui joga na roleta, então a gente vai testar na roleta, mas a gente conseguiu integrar esses outros jogos, porque eu sei que a galera gosta também com diversão, pessoal. Use isso aqui como diversão. A roleta é ao vivo, só que esse aqui não é ao vivo. Então, a casa consegue identificar alguma falha ali também, o que tá acontecendo quando a galera começa muito a lucrar. Então, por isso, eu vou, eu já tenho a falando aqui, já antecipando, eu vou liberar 50 vagas pra galera testar esse hack milho que eu vou liberar gratuito. Só que eu não vou deixar o link aqui pra ninguém acessar de vez. Você vai me chamar no WhatsApp, mas assista esse vídeo até o final aqui pra você ver se você vai gostar ou não. Olha só, eu vou acessar aqui, você vai acessar, lembrando, pode ser celular, tablet, computador, você pode acessar pelo celular qualquer coisa, tá? Você vem aqui, ó, eu vou acessar a roleta, lembrando que é ao vivo, ó, IA, roleta, IA, a inteligência artificial. Olha só, você vai, ó, vou clicar aqui, hackear. Olha só, tá hackeando, tá? Olha só, hackeou a X Extreme. Hackeou e ela me mandou jogar aqui na primeira e na segunda coluna. Vou acessar a roleta, você clica aqui e ela vai estar acessando aqui a roleta, tá bom? Ela já vai abrir direto a roleta, a X Extreme. Vou ter aqui, ó, primeira e segunda coluna. Vamos esperar. Pode esperar essa rodada acabar, que ainda tem tempo, ó, tá? Ainda tem tempo. Ó, 20 pessoas, tentativa, tempo, validade, tem 25 que tá valendo, tá? Vou fazer aqui, ó, vou colocar o valor baixinho só pra testar, beleza? Só pra gente testar, ó, vou colocar mais um pouquinho. Parece que tá com a banca aqui abaixo, quer fazer teste com a banca aqui abaixo? Não entra com o valor total, tá? Vamos lá, ó. Tá valendo ainda, aqui, ó. Aposto na primeira e na segunda coluna, mano, isso aqui... Vamos ver, vamos ver se vai bater ou não. Tá lá, pessoal, bateu a segunda coluna. Pra você ver, ó, um pouquinho. Beleza? Agora o que eu posso fazer? Eu posso fechar e voltar lá. Eu posso hackear novamente, que ela vai hackear qualquer roleta. Pra você ver que não é só duro, não é só coluna, tá? Ela consegue também hackear outras coisas. Por exemplo, dúzia, números baixos, números altos, entendeu? Aqui, ó, aqui tá a coluna novamente. Essa aqui é outra roleta também. Mas vamos voltar aqui e vamos acessar novamente, ó. Vamos hackear novamente aqui. Pra você ver que não é só coluna, igual a nossa sala de sinais, que é só coluna. Ela também é boa, é assertiva. Não tô falando que é ruim. Tô falando que a gente tá buscando algo melhor. Agora já tá dúzia, ó. Na segunda e na terceira dúzia, ó. Nessa e nessa aqui. Ele já tá até branquinho aqui, ó. Vamos acessar. Ela já vai abrir direto, ó. Acessar a roleta que já vai abrir direto. Tem três tentativas, mas é bem difícil ser oito tentativas. Olha o tal de pessoas que já não tão utilizando aqui, ó. Essas aqui são pessoas que a gente liberou o teste aí. E a pessoa já liberou, olha só. Ah, vou colocar qualquer nome aqui mesmo. Beleza? Vou colocar qualquer nome aqui mesmo. Você pode colocar o nome que você quiser. Pode esperar isso aqui acabar. Aí já tem 27 segundos. Aqui, ó. Tá vendo o branquinho, ó? Na segunda e na terceira coluna. Vamos lá. Na segunda e na terceira coluna, beleza? Aqui, ó. Segunda e terceira coluna. E já mostro no desenho aqui também, pessoal. Então, é muito fácil, beleza? Vou colocar um valor aqui. Olha lá. Segunda e terceira coluna. Tá bom? E agora fazer o quê? Só aguardar, tá? É bom cobrir o zero? É bom, nem mais. Aqui não mandou cobrir o zero, deixa eu ver. Vou botar. Mandou cobrir o zero, a gente não vai cobrir, não. Então, assim. Ela hackeia todas as roletas dessa casa. Todas. E vai ficar mais fácil, porque assim que ela hackear, ela já manda você direto pra lá. Pra você não ficar procurando, entendeu? E não dar tempo de pegar o sinal. Vamos ver. Treze. Ó lá. Bateu. Segunda. A gente já lucrou. Cara, surreal. Surreal. Tô mostrando isso aqui na prática. Na prática. Pode fechar. Agora, o que a gente vai fazer? Ó. Já acabou. Dá pra gente hackear de novo. Vamos hackear de novo? Olha só. Hackeando. Mano. Cara, eu não... Mano, a minha equipe é foda. A gente desenvolveu... Pessoal, aqui, ó. Apostar no black. Apostar no preto. Já tá no branco. Tá vendo? Speed rolet. Vamos abrir aqui. Já tá abrindo. Ó. Tá validado até... 8,29. Tentativa. 96% de atividade aqui nesse aqui. Apostar no black, né? Apostar no preto aqui, ó. Já abriu. Apostar no black. Speed rolet. Aqui, ó. Speed rolet. É a mesma. Vamos lá. Mano, bora, bora, bora. Pra gente finalizar aqui. Vamos ver se essa vai bater ou não. Ó lá. É nossa. É nossa. Funciona. Pessoal, funciona. É fácil. É... Mano, surreal. A gente tá revolucionando isso aqui, cara. A gente tá revolucionando. Se você querer jogar aqui pra outra diversão, a nossa foca aqui é a roleta, porque é ao vivo. Ela faz as anadas ali em outras roletas, porque a gente não fica só nenhuma. A gente tira dinheiro em uma, tira dinheiro em outra, tira dinheiro em outra. Então, tipo, tira um pouquinho de cada, entendeu? Já facilita. Pessoal, então é isso. É isso que eu quero te mostrar. Nesse vídeo eu quero te mostrar essa ferramenta que a gente desenvolveu. E eu vou liberar pra você totalmente de graça, tá? Você vai me chamar no WhatsApp. Eu vou liberar pra você totalmente gratuito lá. Beleza? Então, ó. Já corre lá. Se inscreve no canal, deixa o seu like. E já clica no link. Já me chama lá que eu vou te mandar acesso pra você estar acessando agora. Fechou? Tamo junto. E é nóis. Tchau. Tchau.